Perdedor, queres cantar, mas o jovem que sabe, queres ser alegre, Abo, o amor, para o contato, consenso a Deus, para o contato, consenso a Deus, E a poder, o amor, para o contato, consenso a Deus, para o contato, consenso a Deus, E a poder, o amor, para o contato, consenso a Deus, E a poder, o amor, para o contato, consenso a Deus, para o contato, consenso a Deus, Amém. 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 Aleluia. 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 Vamos orar pelo despedido em nome de Jesus pela fotografia. Amém. Amém. Amém.